O cinturão é meu, quero ver me tirar Foi um pesadelo, não precisa ter medo Meu punho é cerrado, rápido como o vento Força e coragem na minha trajetória Contagem regressiva, tá chegando a hora Taxi de vitória nesse exato momento Quem me tirou vai sentir o meu peso Tornelada de porrada vai ter que aguentar Vai sentir no osso sem tempo de pensar Com sequência da sequência que eu vou lhe dar Se o mundo tá girando não vai revidar Quem fala passa mal não consegue reagir De tanto leva soco nunca mais vai sorrir Te jogo na lona vou te derrubar Um, dois, três, quero ver levantar Você duvidou que eu iria chegar O cinturão é meu, quero ver me tirar Jogo na lona vou te derrubar Um, dois, três, quero ver levantar Você duvidou que eu iria chegar O cinturão é meu, quero ver me tirar Falta por combate, eu vou até o fim Não é vingança, é confiança que toma conta de mim Lutei, cheguei, no topo do bagulho Agora falta pouco para conquistar o mundo Eu não faço jogo sujo, apenas tenho coragem De bater de frente com a falsidade Toma soco de direita, toma soco de esquerda No primeiro round pro local de sua decadência A decente de vitória nesse exato momento Quem me tirou vai sentir o meu peso Tornada de porrada vai ter que aguentar Vai sentir no osso sem tempo de pensar Você passa da sequência que eu vou lhe dar Se o mundo tá girando, não vai revidar Se ela passa mal, não consegue reagir De tanto levar soco, nunca mais vai sorrir Te jogo na lona vou te derrubar Um, dois, três, quero ver levantar Você duvidou que eu iria chegar O cinturão é meu, quero ver me tirar Te jogo na lona vou te derrubar Um, dois, três, quero ver levantar Você duvidou que eu iria chegar O cinturão é meu, quero ver me tirar Por dentro nada te emociona Mesmo na lona isso não te impressiona Amar as pessoas e esquecer as coisas E mesmo assim lembrar de onde eu vim Olhar focado, dente encerrado, punho fechado Esquerda, direita, jab, gancho cruzado Sangue, saliva, dor e suor Me guia na missão, senhor, me dar o meu melhor Quem tem determinação segue, não para Segue em frente, cai, se levanta e não Joga toalha enquanto não suar o gombo Encerrar a contagem Eu sigo em frente até pôr sangue nas bandagens Deixa o round se que vem, testa minha febre Alma de leão dentro de um corpo de lebre Quem bate, esquece, quem vence Um dia perde, o massacre começou, virei um jogo Agora reze Te jogo na lona vou te derrubar Um, dois, três, quero ver levantar Você duvidou que eu iria chegar O cinturão é meu, quero ver me tirar Jogo na lona vou te derrubar Um, dois, três, quero ver levantar Você duvidou que eu iria chegar O cinturão é meu, quero ver me tirar Te jogo na lona vou te derrubar Um, dois, três, quero ver levantar Você duvidou que eu iria chegar O cinturão é meu, quero ver me tirar Te jogo na lona vou te derrubar Um, dois, três, quero ver levantar